Hoje eu vou mostrar vagas em home office, empresas que estão contratando de meio período, além de muitos benefícios para nível médio. Já imaginou ter mais tempo para passar com a sua família, com seus filhos? Essa é a sua chance de ingressar no mercado de trabalho online. Então, vem comigo! Fala pessoal, eu sou Elisa Miranda e aqui no canal você encontra oportunidades para trabalhar em casa pela internet. Estou aqui para sempre te mostrar novas possibilidades e te ajudar a fazer uma renda a mais. Então, se você tem o sonho de trabalhar em home office, deixa seu like nesse vídeo para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. E também se inscreve aqui no canal com o sininho ativado para você não perder os próximos vídeos. É um prazer ter você aqui como inscrito do canal. Aproveita e comenta aqui embaixo, home office meio período, para eu saber que você tem o sonho de trabalhar em casa pela internet. E assim a gente pode continuar conversando, trocando uma ideia sobre isso. Se você deseja dar início na sua jornada de trabalho sem precisar sair de casa, poder passar mais tempo com sua família, com seus amigos, eliminando de vez o trânsito estressante, condução lotada, convívio com um chefe complicado e colegas de trabalho que nem sempre são legais, você veio ao lugar certo. Você talvez esteja considerando se tornar um freelancer, um digitador online ou adotar o regime de home office CLT. Eu ofereço para você uma oportunidade única de acesso a um tesouro de informações valiosas e exclusivas. Isso inclui não apenas orientações sobre como criar um currículo de sucesso, mas também dicas essenciais sobre como se comportar, o que dizer e o que não dizer numa entrevista de emprego, além de muitos outros recursos essenciais para o seu sucesso profissional. Eu serei a sua guia nessa jornada e eu reuni todo esse conhecimento valioso e exclusivo em um único local para que você possa alcançar seus objetivos sem sair de casa. O curso home office para iniciantes, além de todos os benefícios que eu já mencionei, com ele também você recebe um certificado de conclusão, suporte para tirar suas dúvidas, garantia de 7 dias, um aprendizado completo e fácil de entender, é para todas as idades e você pode acessar a qualquer hora e em qualquer lugar. Entre em contato com o meu time de vendas pelo WhatsApp para eles tirarem todas as suas dúvidas. É só clicar no primeiro link que eu vou deixar aqui nos comentários e na descrição também, para você conhecer e começar o quanto antes a sua tão sonhada carreira no home office. Essas vagas de trabalho em home office que eu separei para mostrar para vocês são incríveis, com salários que podem chegar até R$3.532 por mês. Lembrando que essas vagas, elas sempre mudam à medida que as pessoas vão sendo contratadas e outras vagas vão surgindo. Por isso, se candidata o quanto antes para elas. Então vem comigo, vamos conferir juntos essas vagas. Olha só, estamos aqui no site do INDED ou INDID, como você achar melhor. E aqui nesse filtro nós vamos selecionar últimos 14 dias, quais foram as vagas postadas nesses últimos 14 dias. Aqui vamos colocar a opção home office. Tipo de vaga, você pode selecionar aqui meio período, efetivo. As vagas que nós vamos ver hoje são de meio período. Nível de escolaridade, vamos selecionar a opção ensino médio. Salário e idioma, nós não vamos selecionar, vamos deixar exatamente como está. A primeira vaga que aparece aqui para a gente é a na lista de atendimento ao cliente. Olha só o salário, R$1.100 a R$3.532 por mês. Um salário bem interessante. A vaga é meio período e efetivo, ou seja, é de carteira assinada. E tem vários benefícios, assistência médica, odontológica, auxílio combustível, auxílio creche, participação nos lucros, trabalho remoto, vale-refeição e assim por diante. Aqui tem a descrição desse trabalho, tá? Você será responsável por realizar o atendimento ao cliente em todos os canais, voz e digital, solucionando os mais diversos problemas e esclarecendo dúvidas. E atuando em todas as demandas inerentes ao negócio da empresa, sempre visando o melhor atendimento ao cliente e metas definidas pela gestão. Para essa vaga, você precisa ter o ensino médio completo ou superior cursando, ou já ter o superior completo. Foi o que eles colocaram aqui. Não é necessário ter experiência, mas se tiver, também contratamos. Olha só que legal isso aqui. Conhecimentos específicos, informática básica. Então você precisa entender pelo menos de informática básica para você conseguir se candidatar para essa vaga. E também você tem que residir em Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco ou Santana de Parnaíba. Esse trabalho aqui, que eu falei que é de meio período, são 36 horas por semana, tá? Tem meio período que é 30 horas, tem meio período que é um pouquinho mais, mas também é considerado um trabalho de meio período. Tipo de pagamento adicional, 13º salário, já que é de carteira assinada, e é obrigatório você ter o ensino médio completo, tá? Se essa vaga aqui te interessou, se você mora em uma dessas regiões que eu falei aqui, se candidata logo para ela, clicando bem aqui. Outra vaga, analista de atendimento madrugada. Nessa vaga aqui, também você será responsável por realizar o atendimento ao cliente em todos os canais, voz e digital, tá bom? Você também precisa ter conhecimentos específicos em informática básica e atenção para o horário de trabalho, da meia-noite até as 6 horas da manhã. Esse é o horário que eles estão contratando, tá? É necessário ser maior de idade e residir em um desses lugares aqui, porque, pelo visto, se trata da mesma empresa, já que a descrição do trabalho é a mesma. Salário, R$ 1.323,00 por mês. Tem todos esses benefícios aqui, incluindo o adicional noturno, já que você vai trabalhar de noite. Outra vaga aqui é de oportunidade de trabalho e atendimento bilíngue. Nessa vaga aqui, eles procuram profissionais talentosos e motivados para se juntarem à equipe deles. Se você é apaixonado por idiomas e culturas, esta é a oportunidade perfeita para você. Estamos contratando pessoas bilíngues altamente qualificadas para o nosso crescente negócio global. Então, essas aqui são as oportunidades abertas, né, para quem tem experiência ou para quem busca o primeiro emprego. Então, olha só, aqui eles colocaram quais são essas oportunidades que eles têm disponíveis. Você precisa ser maior de idade e ter o ensino médio completo. E também falar um desses idiomas. Pode ser inglês, espanhol, francês, italiano, alemão ou japonês. Qualquer um desses idiomas que você falar, você precisa ter ou nível intermediário ou nível avançado, tá bom? O salário é compatível com o mercado. Pacote de benefícios abrangente, incluindo plano de saúde e odontológico. Tem oportunidade de crescimento na empresa, o que é muito legal. Ambiente de trabalho positivo e colaborativo. E treinamento para aprimoramento do desempenho. Também é algo muito legal eles oferecerem esse treinamento. Ah, e detalhe que as oportunidades são para todo o Brasil. Tem também vagas para trabalhar em casa. Então, é bem interessante. Se você sabe falar outro idioma, você pode aqui escolher uma vaga que se encaixe exatamente para aquilo que você está procurando. Antes de eu continuar mostrando outras vagas para vocês, tenho muitas vagas ainda para poder mostrar, eu tenho uma dica para você que gosta de economizar nas suas compras online. Use o Cuponomia para isso. Com ele, você consegue ganhar cashbacks, ou seja, ter parte do seu dinheiro de volta nas suas compras online. Além disso, você pode usar os cupons de desconto disponíveis e assim economizar duas vezes com cashback e com cupom de desconto. E o legal é que dentro do Cuponomia tem várias, milhares de lojas cadastradas. Olha só. Então, aqui dentro tem muitas lojas populares, como Natura, AliExpress, Amazon, Casas Bahia, Dell, Magalu, Netshoes, Carrefour e muitas outras. Na parte aqui de baixo, você consegue ver os melhores cashbacks, as melhores ofertas e também os melhores cupons de desconto. Então, você quer comprar, por exemplo, alguma coisa na loja da Nike. Você clica aqui e vai clicar nesse botãozinho amarelo que aparece aqui, ativar cashback. Daí, você vai ser direcionado para a loja, para o site oficial, pode fazer ali suas compras normalmente e se a loja disponibilizar cupons de desconto, você pode aplicar eles também, assim você vai economizar duas vezes. Então, se cadastra por esse link que eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário, assim você já garante R$5 de bônus e se você indicar um amigo, você ganha mais R$5. Agora, eu quero mostrar para vocês essa vaga aqui, Programa Jovem Aprendiz Rio de Janeiro. Trabalho também de meio período, tem assistência médica, odontológica, seguro de vida, vale alimentação e vale transporte como benefícios. O que você irá fazer como aprendiz? O Programa Jovem Aprendiz oferece oportunidades para jovens iniciarem a jornada profissional em um dia a dia de aprendizado e inovação contínuos com cargo horário de 4 horas diárias. Olha só que legal. Você precisa ter entre 18 a 21 anos, ser apaixonado por tecnologia, concluído ou terminado o ensino médio, disponibilidade para trabalhar 4 horas diárias e não ter experiência como jovem aprendiz. Olha só, essa é uma vaga bem legal, bem interessante. Tem essa aqui também de Expert em Interação, SAC e e-commerce Parnamirim. Salário R$1.320 por mês, meio período, efetivo CLT. As responsabilidades para essa vaga? Realizar um atendimento multi-skill aos clientes da plataforma, ou seja, em vários canais diferentes. Também atendimento para dúvidas gerais dos usuários da plataforma e-commerce. Dúvidas e problemas referentes ao site, resolver dificuldades dos clientes, criar uma experiência positiva de navegação para os usuários da plataforma e atuação presencial no campus de Parnamirim. O local de trabalho, o trabalho ele é remoto temporariamente, podendo migrar para o presencial no campus de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, conforme necessidade da empresa. Então, uma vaga bem legal aí para a galera do Rio Grande do Norte, Parnamirim. Você precisa ser maior de idade, ensino médio completo, desejável experiência com atendimento ao cliente, ambiente adequado para trabalho em home office, disponibilidade de atuação também, novo presencial se a empresa desejar. Vamos para uma outra vaga, especialista em atendimento ao cliente. Você precisa ter acima de 18 anos, ensino médio completo, pacote office básico e experiência com atendimento ao cliente será um diferencial. Então, essa experiência não é obrigatório, é apenas um diferencial que se você tiver será muito bem avaliado. Atividades, realizar atendimento receptivo com o intuito de sanar dúvidas de clientes, entre outras atividades pertinentes à função. Escala e horário de trabalho, 6 por 20, manhã tarde e tarde noite, e home office. Benefícios, vale alimentação ou vale refeição, convênio médico, convênio odontológico, auxílio creche e guin-pass, ou seja, app de desconto nas melhores academias e muito mais. É uma vaga inclusa, aberta para todos os públicos, tá? CLT, e eu não sei se eu já falei o salário, mas ele é 1.320 a 1.340 por mês. E aqui eles colocaram algumas perguntas que eles fazem na seleção do candidato. Por exemplo, eles vão te perguntar, qual a sua disponibilidade de horário? Você mora em qual cidade? Essas são algumas perguntas que eles fazem na seleção, e eu acho legal que eles terem colocado aqui para você saber quais são essas. Tem outra vaga aqui de jovem aprendiz, também bem legal, que eles colocaram aqui na descrição da vaga o seguinte. Analista de atendimento responsável por realizar o atendimento ao cliente em todos os canais Voz e Digital, solucionando os mais diversos problemas e esclarecendo dúvidas. É um trabalho de 36 horas por semana, ou seja, o que equivale a meio período, com salário de 1.324 por mês. Além disso, você tem assistência médica, odontológica, seguro de vida, trabalho remoto, vale refeição ou alimentação, vale transporte. E como SLT, você também recebe 13º salário e adicional noturno. Consultor de novos negócios. Salário 1.200 reais por mês, meio período de segunda a sexta-feira. Quais são as atribuições desse cargo? Prospecção, pré-vendas na área de tecnologia da informação. 1.200 reais, o salário, né? E os requisitos, ter experiência em empresas de tecnologia, boa comunicação, ensino médio ou superior. Cargo horário, jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, 6 horas por dia em home office. Então é isso, uma descrição bem simples aqui dessa vaga, mas se ela se encaixa pra você, vale a pena você se candidatar. Lembrando que o salário é 1.200 reais por mês, porque é um trabalho de meio período, então não vai te consumir o dia inteiro. Você ainda tem tempo pra fazer outras atividades que são também importantes pra você, como passar mais tempo com a família, com os amigos, com os filhos, cuidar da casa, cuidar de você, enfim. Sobra bastante tempo pra você fazer outras coisas. Olha só, tem um aprendiz administrativo em Vitória, aqui no Espírito Santo. Essa vaga aqui é de aprendiz, né? Meio período. Os benefícios, assistência médica, seguro de vida, trabalho remoto, vale refeição e vale transporte. Pra você que tem entre 14 e 17 anos, mora em Vitória e está cursando o ensino médio em escola pública, o PASA está procurando você. Responsabilidades e atribuições. Oportunidade para aprender habilidades de trabalho importantes e apoiar a inserção no mercado de trabalho. Então, como eu falei, você precisa ter entre 14 e 17 anos, está cursando o ensino médio em escola pública, precisa ter baixa renda, ter disponibilidade de horário para 4 horas por dia, o horário é combinado entre o gestor e o jovem e pacote de office e intermediário. Muito legal aqui essa vaga, tá, gente? Vale a pena você que é jovem, quer começar aí no mercado de trabalho, essa é uma vaga muito boa, principalmente por se tratar de um trabalho remoto. Tem também de agente para suporte, com salário de R$1.320,00 por mês, tá? Aqui, os requisitos. Ter no mínimo 18 anos de idade, ensino médio completo. Aí eles colocaram aqui algumas coisas que você precisa ter, se você tiver um curso de oratória, comunicação, técnica de vendas, argumentação, telemarketing, será um diferencial, domínio de informática no pacote office e outros detalhes que eles colocaram aqui. Eu sempre recomendo vocês lerem todos os detalhes, tá, antes de se candidatar para a vaga, para ver se realmente o seu perfil se encaixa aqui com o da empresa. Habilidades comportamentais, eles colocaram orientação para resultados, comunicação, foco no cliente, argumentação e comprometimento. O salário, como eu falei, é R$1.320,00, mas tem remuneração variável, porque provavelmente tem comissões, né? Benefícios, vale alimentação e ou refeição, vale transporte, plano de saúde, plano odontológico, auxílio creche, auxílio excepcional para colaboradores que possuam filhos com necessidades especiais, conforme previsão da ACT, seguro de vida, PPR, que é o programa de participação nos resultados anuais e auxílio home office. Aqui eles colocaram um asterisco dizendo assim, os candidatos que possuem requisitos para o home office poderão ser direcionados para o home após o período de experiência, ou seja, após o treinamento e acompanhamento inicial que serão realizados presencialmente a fim de garantir a total compreensão das normas, produto e sistemas da empresa. Reforçamos que este direcionamento está condicionado à existência de vagas para essa modalidade de trabalho. Então, nesse caso aqui, é importante você morar próximo da empresa porque o período de experiência será de forma presencial e depois desse período de experiência que você vai para o home office, ok? Tem essa vaga aqui de coletor de mídias, que é uma vaga exclusiva para pessoas com deficiência, é de meio período, o salário é R$1.741,00 por mês e você precisa ter o ensino médio completo, tá? E tem essa vaga também de assistente comercial pré-vendas, trabalho de segunda a sexta-feira. Você precisa ter o ensino médio completo, conhecimento técnico em prospecção, qualificação de leads, abordagem comercial e persuasão, conhecimento de marketing, vendas e outros detalhes também. Só que essa vaga aqui são 40 horas semanais de segunda a sexta, de 8h a meio-dia, de 1h30 às 17h30. Então, apesar de essa vaga estar aqui como se fosse meio período, ela não é de meio período porque aqui eles estão falando que são 40 horas semanais. Aqui eu sempre mostro várias oportunidades diferentes para vocês trabalharem em casa pela internet. Eu fiz um vídeo ensinando três formas simples para ganhar muito dinheiro na internet em 2023. É possível você fazer R$400,00 por dia e até mais do que isso. Eu vou deixar ele de recomendação tanto aqui na tela final como também aqui nos cards para vocês assistirem e saber quais são essas formas. Também vou deixar o link aqui na descrição. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que tem interesse nesse assunto. Então, manda no WhatsApp para a família, para os amigos, para o vizinho, manda para todo mundo. Vamos ajudar o maior número possível de pessoas. Aproveita para maratonar os vídeos que nós temos aqui. Tem muito conteúdo que pode te ajudar a começar a trabalhar em home office. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!